E os fascinas foram vestidos pela invenção E essa calabazona é E essa calabazona é E essa calabazona é Madakaská E a filha do irmão Madakaská E a filha do amor Madakaská E a filha do amor A filha do irmão Madakaská Ela foi a cuba aqui, você vê o cavalinho lá na frente da cabinha Ela tá aqui Tá aqui E você vê o que juntou A filha do irmão Madakaská Madakaská A filha do irmão Madakaská E 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 a filha do irmão Madakaská 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 Salinas de seis quilômetros E a filha do irmão Madakaská E a filha do irmão Madakaská E a filha do irmão Madakaská Aê Madakaská o irmão Aê Eu sou arcoíris de Madakaská E eu disse aê Aê Madakaská o irmão Aê Eu sou arcoíris de Madakaská E a filha do irmão 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 Madakaská Aqui você não pode meter as caras, porque o trânsito está livre. Agora aqui eu posso. Só brega. Bartogaleno. É. É. As carretas quebram as caras. Eu vivo a sofrer. É. 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 É.